Olá gente, aqui é a Rafa Fustenho da Mina Compreabilismo Eu vou falar de um filme que ainda não estreou no Brasil Então a gente viu daquele jeito, que o marido falou Vamos ver, você adora essa franquia Olha, eu consegui aqui, tá aqui, vamos ver Colocou na televisão e eu assisti E gente, foi um dos piores filmes que eu assisti esse ano E eu não sei porque que cagaram a franquia que eu amo Eu vou falar aqui com spoilers de atividade Paranormal 7, né Ele tem o nome no original de Paranormal Activity Next of Kina, não sei como é que vai ter esse nome no Brasil Mas é um fã E não tem nada a ver Com aquela história que eu gosto dos outros filmes Que tem a casa, que é ligada com as crianças Com o ababá, com o casal, não tem nada disso A gente vai ver uma moça Chamada Margot Ele tem até mais a ver com, de repente, com a bruxa de Blair Porque tem aquela filmagem Eu até esqueci o nome, não damos sequer, né É footage, né, sei lá, aquela filmagem lá Que eu esqueci o nome da câmera, enfim Que fica com aquela filmagem, você vê o que a pessoa está fazendo E filmando o tempo todo A gente vai ver a Margot A Margot é uma moça que tem um trauma muito grande Porque a mãe dela abandonou Na porta lá de um, sei lá, de um hospital Do lugar lá, acho que é um hospital E ela tem a filmagem da mãe dela abandonando E a mãe dela está fazendo uma cara estranha Parece que está com medo e tal Abandonando, abandonando E ela encontra através da internet Ela começa a conversar com um cara Que, teoricamente, é da família dela Eles fazem um teste Então ela é ali, você vai um primo Alguma coisa da família dela E ela descobre que a família dela Então ela tem origem Amish E ela viaja Então ela está fazendo um documentário Junto com um amigo dela Que é o Dale Ele é tipo um cameraman para ela É... Da origem dela, de tudo, né Da história da vida da mãe dela e tal E ela viaja, então, com esse amigo Para esse lugar Que é essa comunidade Amish Onde esse Samuel Que é esse primo Esse parentão dela aí Vai levar ela Esse Dale E o Chris Que é o outro amigo deles lá Outro amigo dela Eles vão para esse lugar Quando chegam lá, gente É no meio do nada Aquele lugar assim Que, lógico, a comunidade Amish Como todo mundo sabe Ela é aquele lugar que não tem Que vive assim Não tem luz Não tem nada Não tem telefone Não tem... Ou seja, não tem Parou no tempo e no espaço E é no meio de um monte de neve Né E tem umas criaturas sinistras A gente tem lá o Jacob Que é o chefão Que é o velho lá Enfim, uma cara estranha Mas a moça está lá Toda encantada Querendo ouvir a história da mãe dela E tal Por mais que tudo ali seja bizarro Ela está toda hora encantada Então a primeira coisa que começa A gente a ficar meio irritada É que tipo assim Tudo ela acha que é um mar de rosas Sabe? Começa a fazer uns barulhos estranhos Ela não é a primeira A querer sair dali Pegar o carro com os amigos E ir embora Tem umas cenas, gente Que realmente assim, sabe? Demora demais pra acontecer as coisas Também Pra agir O filme tem uma hora e meia E... Ai, eu sei... Deu sono até de lembrar do filme O filme tem uma hora e meia E de repente... A gente quer que tenha alguma ação Alguma coisa A gente leva um susto Tem até um jumpscare tal Eu tô ok Mas não acontece nada E aí quando acontece, né? Que aparece alguma coisa e tal Ela não é a primeira a querer ir embora Não Tipo, tem uma tal de uma igreja lá Por exemplo Você dá um exemplo de uma coisa que acontece Que é ridícula Tem uma tal de uma igreja Que... Eles falam pra não entrar Pra não entrar Pra não entrar Aí ela como uma criança, né? Que... Ah, não entra aqui Não bota a mão Ela vai lá E claro que ela vai entrar E ela entra e tem um buraco Gente A igreja tá cheia de desenho De capeta do lado Ela pega Bota uma roupa ali Um negócio daquele Eu não sei nem falar o nome Como se fosse de rapel O que é aquilo Pra descer Pra ir lá embaixo Ver o que tem lá embaixo, gente Vocês não tem noção Eu descer lá embaixo É um plenagem Mas enfim Ela vai Eu olhei pra minha mãe E me olhei pra minha mãe E falei Que merda O que ela tá fazendo? O que ela tá buscando? Encrenca Merda Então assim E o filme não é interessante Os sustos não são interessantes E quando ela encontra a mãe dela Lá embaixo É um demonão Sabe? E aí no final É... Enfim Ela consegue até se salvar Junto com um dos amigos, né? Porque o outro, enfim Acaba se dando mal por causa dela E esse Samuel Entra num negócio Um capetão Que acaba controlando lá, né? O pessoal lá Todo Olha, enfim É muito ruim Eu não consegui gostar Não consegui me conectar Parece que falta história ali Falta interesse, sabe? E a Lia Também Ela não pergunta as coisas Parece que Ela foi ali direto E... Ai, enfim É muito mal feito o roteiro Porque também Tem um cara dos Correios Que vai contar Isso eu tenho que comentar também Pra eles Que aquela comunidade não é amistia Que eles nunca foram amistias Ela também não pesquisou nada Sabe? Foi embora Achando que É muito ruim, gente É muito ruim esse filme Eu vou dar nota de péssimo Porque ele é péssimo E eu não fiquei com medo Fiquei com raiva E é isso Enfim Não recomendo Mas enfim Se vocês quiserem assistir Assistam Depois Me diz o que vocês acharam Vou ficando por aqui Um beijo grande Até o próximo vídeo, pessoal Tchau, tchau